E o aeroporto Santos Dumont terá a pista principal reformada. Vamos então até o Rio de Janeiro conversar com a Alessandra Lago, que tem os detalhes pra gente. Oi Alessandra, bom dia. De que forma essas obras vão impactar na vida dos passageiros? Oi Carla, bom dia. Apesar da manutenção da pista principal entre os dias 12 de agosto e 12 de setembro, o aeroporto Santos Dumont vai operar normalmente. Os pousos e decolagens vão ser feitos na pista auxiliar. Os serviços no terminal, como lojas e restaurantes, também seguem funcionando. Como a pista auxiliar não comporta alguns tipos de aeronave maiores, caso haja alguma mudança, as companhias aéreas devem informar os passageiros. A pista principal vai ser pavimentada com uma camada porosa de atrito, que melhora a performance do pouso das aeronaves e o escoamento de água nos dias de chuva. A manutenção é importante para manter as condições de segurança. A camada porosa de atrito tem durabilidade de 10 anos e a última manutenção foi em 2009 e na época o aeroporto operou na pista auxiliar. Carla.